Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E jogos de mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch é na Ato Games. Links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. 20 jogos 100% gratuitos pra você jogar no Playstation 4, galera. Isso mesmo que você ouviu, 20 jogos pra você que não tem dinheiro aí, não tem uma graninha pra você comprar algum jogo. Mesmo aquele jogo baratinho, eu selecionei aqui os melhores jogos pra você baixar aí. Claro que tem muitos jogos aí que muita gente não sabe que está gratuito, tanto RPG, tanto também jogos de esportes, ação, aventura e FPS, jogos de tiro em geral. Vou mostrar aqui os 20 jogos e já vai deixando aquela força de sempre, deixando o seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, ative o sininho e claro, compartilhe com a geral. Porque esse vídeo é muito importante, galera, principalmente aí conteúdos grátis, né, que muita gente gosta. Então, bora lá. Primeiro jogo aqui, galera, é o Trove. Trove que é um sandbox com muitos elementos aí de RPG e mecânicos aí de Minecraft, né, lembra muito Minecraft. E aqui é possível explorar um vasto mundo aberto enquanto coleta recursos para construir tudo o que você precisa e os gráficos também seguem um estilo parecido ao de Minecraft. Contudo, na forma de cubos que podem ser destruídos e, no entanto, Trove dá mais ênfase no aspecto de RPG, contando com muitas masmorras, montarias, itens, pets e vários outros elementos clássicos do gênero. Então, 100% gratuito aí, Trove, que muita gente não conhece, né, principalmente pessoas que gostam de Minecraft, e tá aí, Trove 100% gratuito. Não é teste, galera, é 100% gratuito, jogo completo. E todos os jogos que eu vou mostrar aqui pra frente é 100% completo, nada aí de episódios, nada de você poder comprar depois, nada disso. Todos os jogos 100% completos. Outro aqui é o DC Universe Online, que está em alta aí, galera, há bastante tempo e parece não querer perder o posto. Ele é ideal para todos os gex fãs de super-heróis, para um game gratuito ou título é vasto, pessoal. E isso já é perceptível, né, na customização dos personagens que você cria. Ele pode também ser do lado dos vilões, né, como você joga, ou do lado dos heróis. O legal é poder ter um mestre do lado escolhido, né, o exemplo em Batman, Mulher Maravilha, ou Superman do lado da Liga da Justiça. E Lex Luthor, né, Jockey e Chuck do lado aí dos bandidos. Então, jogo muito legal também, né, DC Universe, também, pra quem gosta de jogos de super-heróis, tá aí. Jogo fit to play pra todo mundo. É futebol também que está gratuito, o jogo mais novo aqui, galera, nesse quesito aí de gratuidade para todos, né, no PlayStation 4. Então, o game aí que deu muito problema no seu lançamento, né, já tinha divulgado aí que seria gratuito. O próximo é futebol, seria gratuito pra todo mundo que tinha mudado de nome, era PS, tal, aquela coisa toda. E muita gente esperava muito deste game, né, pessoalmente, gratuito, futebol, né, primeira vez. Mas não era o que todo mundo estava esperando. Teve muitos bugs, problemas de servidores e tudo mais, gameplay também horrível. Mas essa atualização aqui, galera, tá muito melhor, né, do que na primeira versão. Claro, o que não é aquela coisa toda, precisa ser melhorado. A empresa, a Konami aí, não cumpriu o que prometeu, mas aí, comparado ao começo, realmente deu uma melhoradinha. Claro que vai ter mais melhorias aí, né, mas aí o futebol 100% gratuito, você não tem uma graninha, vale a pena você resgatar aí agora. E jogar com seus amigos, principalmente. Outra aí é o Code Orzoni, galera. Code Orzoni, todo mundo sabe que é um Battle Royale estilo de Call of Duty, né. E o Orzoni convida até 150 jogadores para uma imensa arena de batalha e competir para ser o primeiro a acumular um milhão em dinheiro dentro do jogo no modo saquear. Ou lutar até a morte no Battle Royale. Então, jogo muito aí, velho. Jogo isso aqui, é o que eu mais jogo no dia a dia. Jogo sempre com meus amigos, cara. Modo ressurgência aí, sucesso total. Todo mundo que estava jogando Battle Royale, normal, agora no mapa caldeira, está indo com ressurgência, que é um modo espetacular. E viciante. Quem não jogou o modo ressurgência, velho, pode jogar lá que você não vai conseguir sair, velho. É muito viciante mesmo. E bem frenético, além de tudo, velho. Então, Code Orzoni, aí claro que todo mundo sabe, né, mas está aí também nessa lista de gratuidade. E um dos melhores também, né, cara. Outro também aqui é o Dautless. Dautless, que é uma experiência refinada, liberada pela cooperação, no qual um grupo de matadores deve se unir para eliminar Bird Moods, né, e as bestas ferozes que também perambulam por imenso ambiente de mundo compartilhado. Então, Dautless se concentra aí na cooperação, jogadores trabalham em equipe para eliminar um número cada vez maior de inimigos colossais, ganhando novos itens e equipamentos como recompensa. Outro aqui também 100% gratuito é o Old of Tanks. O Old of Tanks aí que é um jogo de tiro online massivo de equipes, galera, onde você assume o comando de centenas de tanques em uma batalha pela supremacia. E o Old of Tanks também eleva o nível de combate com atualizações regulares, eventos de temporada e conteúdo nova para desbloquear durante o ano. Então, um game meio que não é para todo mundo, mas aqueles que jogaram gostaram, velho. Então, também um jogo bem viciante aí para todo mundo, que está 100% também gratuito no Playstation 4. Fortnite também aí, né, que todo mundo sabe que é gratuito desde o seu lançamento, que é jogado aí por milhões de pessoas no mundo todo. Fortnite é uma coletânea de experiências de jogos, incluindo o famoso modo, a Iber Royale, em que 100 jogadores são lançados em uma imensa arena de mundo aberto, trabalhando em equipes ou sozinho e continuam lutando até que somente um jogador ou equipe permaneça em pé. E a desenvolvedora aí do jogo, né, se empenha para manter o mundo de Fortnite moderno, divertido e competitivo. Assim, cada vez que você entra algo novo para descobrir. Além disso, todos os jogadores podem criar suas próprias experiências no modo criativo. Paladins aqui também vale a pena você conhecer se você não conhece. Nele você junte-se a 9 jogadores em diversas arenas de combate bem desenhadas para um duelo em equipe em primeira pessoa. Paladins tem vários modos, mais de 50 personagens e uma ampla variedade de armas e estilo de jogo em um ambiente de fantasia diferente de tudo que você já viu. Então, com 50 milhões de jogadores ativos aí, galera, no mundo todo e muitas estratégicas aí de equipe ligada ao design principal. Cada partida de Paladins é um duelo de arrepiar os cabelos. Então, um jogo muito bom também, gratuito para todos. Apex Legends também nessa mesma pegada de FPS competitivo rápido em primeira pessoa, combinando a ação multijogador, jogo de tiro online e toda a tradição de ficção científica do universo Titanfall. Então, aí, né, por que, aí muitas pessoas, por que eu devo jogar esse jogo, galera? Porque apex Legends adota uma abordagem narrativa sobre o mundo e personagens retratando cada herói e arena com histórias detalhadas que conduzem a ação dentro do jogo. Então, detalhes aí, simplesmente, fantástico, que vale a pena você conhecer também. Se você não conhece apex Legends, tá aí disponível 100% gratuito. Rocket League também aí, ó, que é uma mistura caótica aí do estilo de Fiperama com uma partida de futebol disputada por automóveis, véi. Muito diferente quando esse jogo chegou. Eu vi, assim, jogo de carro com futebol. Será que isso vai prestar? E, realmente, muita gente tá jogando ainda esse jogo e é um sucesso absurdo. E, ó, Rocket League, galera, é uma revolução aí dos esportes motorizados, né? Você pode personalizar seu carro, entre em campo e dispute uma partida de um dos jogos mais aclamados pela crítica de todos os tempos. Então, Rocket League, além de ser viciante e contagiante, também é um ótimo jogo para jogar aí com seus amigos online ou offline. O jogo combina muito bem a tensão, espetáculos e 12 estados com a energia arrojada de um piloto acrobático. Jay's Impact também que é um jogaço, galera, e nele você tem uma aventura estilosa de mundo aberto, repleta de personagens únicos, centenas de missões narrativas, masmorras labiríticas para conquistar eventos de temporada, para curtir batalhas contra chefes incríveis para superar. Então, um jogo muito bom mesmo, um dos melhores jogos, assim, que eu joguei gratuito, galera. Esse daqui, véi, quando foi anunciado, muita gente tava num hype gigantesco, porque além dos gráficos do jogo ser fantástico, gameplay também ser fantástico. Quem não gosta de RPG vai curtir muito esse game, galera. Não é aquele RPG de turnos, né, mas é um RPG que muita gente vai gostar, estilo Final Fantasy, assim. Então, vale a pena você baixar aí e jogar, cara. Aproveita que tá 100% gratuito, tanto para o PlayStation 4 e PlayStation 5. Warframe aqui também é 100% gratuito e é um jogo de tiro em primeira pessoa tático, inspirado em clássicos como Call of Duty. Então, ele apresenta uma grande variedade de classes, modos e armas em jogo cooperativos e competitivos, com várias missões maiores baseadas em sua história. É ideal também, galera, para quem ama jogos de tiro em primeira pessoa. Então, falei aqui, né, que é um jogo tático em equipe e combates online competitivos. Novas armas também, áreas e decorações são adicionadas a cada temporada. Então, sempre a cada temporada, tá adicionando coisas novas, apesar que muita gente deve ter pensado, apesar que é um pouco antigo este game. Mas não, galera, não morreu esse game, não morreu as atualizações. Ainda tem atualizações e novidades nesse jogo. Então, vale a pena você conhecer aí também, se você não conhece. Outra que é o Balhalla, galera. Balhalla que lembra muito aí os estilos aí de Smash Bros. É um game bem legal mesmo. E você pode lutar em várias arenas estilosas com uma ampla lista de personagens, cada um com golpes e habilidades exclusivas para você dominar. Domina os amigos aí no modo multijogador local, briga online ou jogue sozinho no modo de um jogador. Balhalla é incrivelmente profundo e competitivo, exigindo táticas de equipe e jogo inteligente para levar uma vitória para casa. Também tem atualizações regulares e crossovers com franquias renomadas. Então, além de você jogar PS4, PS4, vai poder jogar aí Família Xbox, Família PC e Família... Aí todo mundo, né, velho? Então, vale a pena você conhecer também. Path of Asylum também é um jogão, galera. Que é um RPG de ação online que convida você a explorar o sombrio mundo aí de Warcraft e personalizar as habilidades do seu personagem. Elimina inimigos perigosos e descope também tesouros valiosos. Então, não existem outros jogos gratuitos como Path of Asylum, galera. E muita gente fala muito bem deste game, que é um RPG de ação tradicional com equivalente a 30 expansões de conteúdo. Isso mesmo, galera. 30 expansões de conteúdo, centenas de habilidades para experimentar, um mundo enorme para explorar e uma liberdade sem igual para desenvolver seu personagem. Então, como eu falei aqui, um jogo muito elogiado por todos. Para aqueles que jogaram e baixaram e estão jogando também. Continuando jogando até hoje, velho. Jogão mesmo. Pode baixar aí que recomendo. Splitgate também que é um jogão, galera. Um jogo de tiro rápido em primeira pessoa com uma ambientação de ficção científica cheia de estilo e um toque especial. Os portais que você joga em vários modos diferentes, cada um com sua abordagem estratégica, criando portais para se mover pela arena em um instante. Então, se você adora jogos de tiro rápido, divertido, competitivo e às vezes caóticos, essa é a opção ideal. Com muitas trocas de tiro e tradicional jogabilidade correr e atirar. Vale a pena para qualquer fã de FPS. Outra aqui é Warframe. Warframe que é um dos primeiros jogos que foram lançados gratuito no Playstation 4, galera. Mas muita gente não conhece. Que é um jogão. Estou falando aqui porque realmente é um dos melhores jogos gratuitos. Que é um jogo de tiro também em terceira pessoa de ficção científica. Em que você joga como Teno. Um ninja espacial que despertou de um sono criogênico para defender o sistema de origem. Jogue sozinho ou coop com seus amigos em frente desafios ainda maiores. Com ênfase nos movimentos, níveis gerados proceduralmente e amplas possibilidades de personalização. É uma experiência de ação verdadeiramente única. Então, quando esse jogo foi lançado, galera. Eu não tive muita fé assim que esse jogo poderia ser bom. Baixei, joguei e simplesmente é sensacional. Velho, quando você olha o game você pensa. Cara, eu comprei esse jogo. Não é possível. Porque realmente, para ser gratuito, é um jogão. E além de tudo, velho, muita gente ainda não conhece. Então, baixa aí e conheça esse jogo que realmente é sensacional. Outra aqui, 100% gratuito, é um jogo mais recente, galera. Que foi lançado no Playstation 4. É o Super Bomberman R Online. Que é um sucesso multijogador aí da Konami, né. Que ganha uma versão moderna online. Combinando combates, personagens clássicos da série com emoção competitiva em grande escala do gênero Ibero Royale. Para os fãs do gênero Ibero Royale, essa é uma versão totalmente única e viciante dessa fórmula. Com visual bem diferente e muita personalidade. Então, também, galera. É um jogo aí, crossplay, que você pode jogar aí. Tanto família Playstation, como Xbox, PC e vice-versa. Muito bom este game. Vale a pena você conhecer e jogar. Você pode jogar até 64 jogadores online. Isso mesmo. Então, baixe aí Super Bomberman R Online. Nostalgia total para quem jogou no Super Nintendo. Próximo aí é o World of Warships, véi. Que é um jogo aí online multijogador, né. Que você vai dominar os mares, comandando os maiores navios de guerra da história. Recrute também comandantes lendários da história marítima. E você também pode melhorar, galera. Suas embarcações e conquistar a supremacia naval em batalhas tensas e messivas. Então, World of Warships Legends combina a ação estratégica e simulação de combate naval. E é um desafio imersivo com muita precisão histórica. Próximo aí também que muita gente comprou no seu lançamento, mas depois ficou gratuito e muita gente ficou decepcionada. Mas já tinha passado um tempinho também. Que é o Destiny 2, galera. Que você pode se tornar um guardião dos protetores da humanidade. E luta para defender a última fortaleza da Terra. Que é um jogo de tiro em primeira pessoa com foco narrativo. É ambientado em um mundo de fantasia e ficção científica que reimagina aí o nosso sistema solar. Torna-nos um guardião dos protetores da humanidade. Lute para defender a última fortaleza da Terra. Então aí tem uma ampla variedade aí, galera. De atividades repletas de ação. E uma também infinidade de itens para descobrir. Destiny 2 combina aí a possibilidade de personalização de um MMORPG. MMORPG com a capacidade de resposta de um jogo de tiro moderno. Jogão aí 100% gratuito. Tanto para o Playstation 4 e Playstation 5 para você baixar aí agora. E o último aqui, galera. É o Vigor. 20º jogo 100% gratuito aí dessa lista. Que Vigor é um jogo de tiro e sobrevivência com vários elementos de Battle Royale. Além de precisar coletar equipamentos e armas. Aqui você tem que construir abrigos para sobreviver ao ambiente hostil. E também procurar alimentos para sobreviver. Porque jogão aí que foi lançado aí gratuito para todo mundo. E realmente era um jogo que estava com hype gigantesco, velho. Então muita gente já está jogando aí e se divertindo. E é isso, galera. Domingão e mostrando 20 jogos 100% gratuitos e completos para você baixar e jogar agora no seu Playstation 4. Gostou do vídeo? Já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.